Bom, meninas, hoje eu vim aqui explicar para vocês a diferença do Onistroke, que é uma técnica, né, que eu fiz alguns cursos, tá? O primeiro curso eu fiz com a Luciana Rangel, ela é acostumada a chamar diva das divas, né? Tem muitas seguidoras, muitas alunas, e eu fiz o curso de Onistroke com ela e aprendi muito. O que eu achava que eu nem, nossa, que eu já sabia, eu descobri que eu não sabia nada. E hoje eu tô fazendo um curso de pincelada chinesa, que como a Lu costuma dizer, é o nível 10 do Onistroke, né? Só porque saiu uns comentários no Face, né, falando que o Onistroke é a mesma coisa que a pincelada chinesa. Engana-se quem realmente diz que é a mesma coisa. Mesma coisa nunca é. Os pincéis são diferentes, a única coisa que são iguais são as tintas. A matização é diferente, o uso do pincel é diferente. O Onistroke, hoje, eu dou curso. Não sei muito, por isso tô me aperfeiçoando cada vez mais, para trazer pra vocês algo novo, que aqui na nossa cidade não tem. Hoje eu tô me aperfeiçoando na técnica de pincelada chinesa. Só porque com esses comentários do Face, as alunas acabam sendo prejudicadas. Porque eu me pergunto, se realmente o Onistroke é pincelada chinesa, por que que eu estaria investindo novamente em um curso, sendo que se eu aprendi o Onistroke, como que eu não conseguia aprender as flores da pincelada chinesa? A pincelada chinesa é muito complicada, é muito difícil. Eu que já sei desenhar, eu sei que não tá sendo fácil, não consegui fazer nem a primeira flor com perfeição. Tem que ser muito treino, muita dedicação. E assim, ó, as minhas clientes sabem que eu transfiro pra unha tudo que eu aprendo. E que é o quanto eu evoluí fazendo os cursos com a Luciana Rangel. E pretendo evoluir mais, fazer 100, 200, quantos cursos ela tiver. Eu vou fazer, porque eu acho que é uma estrutura de nível. Uma estrutura verdadeira. Uma estrutura que não tenta derrubar ninguém. Então, se essa pessoa está falando que o Onistroke é a mesma coisa que pincelada chinesa, eu acho que ou ela não aprendeu o Onistroke, ou realmente ela não sabe a diferença porque nunca fez pincelada chinesa. Pois a pincelada chinesa é uma técnica totalmente diferente. Não tem nada a ver com Onistroke. Então, como esclarecimento pra todas as minhas clientes, eu gostaria de dizer que esse curso é mais um curso, sim, que eu tô executando, só porque existe uma diferença muito grande da técnica que eu já sei, pra essa técnica que eu já estou aprendendo. E eu tô levando uma surra pra aprender. Com certeza eu vou demorar muito pra estar passando esse curso pra vocês, porque eu preciso evoluir muito. E não é qualquer pessoa que vai falar que o Onistroke é pincelada chinesa, porque realmente só quem tá fazendo o curso sabe da dificuldade das dobras, das folhas, da matização. Então, eu asseguro e garanto pra vocês, eu como aluna dos dois cursos de Luciana Rangel, eu assino embaixo e digo que pincelada chinesa não é Onistroke.